Confessar, sem medo de mentir, que em você encontrei inspiração para escrever. Você é uma pessoa que nem ama, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. O dia do meu coração, eu queria dar o amor, no ar do meu setão, fiz o que tem o mesmo. Eu tenho toda vez, que fora se eu vier, a cor do meu, é da cor que eu quero dizer. E você sou eu, não faz mal, não sei como positivo, mas o amor vai querer. Eu entendo e peço bem, pra você dizer.